Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos te mostrar como você pode transferir fotos do Android para o iPhone, exatamente. Mas antes que eu ia pedir para você, já deixa sua curtida que isso ajuda muito. E também, é claro, já se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se, clica também no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo aqui nesse canal. E bom, a primeira forma é você usando o Google Fotos. Essa forma não precisa usar o PC, tá bom? Então, primeiro você tem que ter o Google Fotos no seu celular. Então, no Android sempre vem. Então, entra no Google Fotos e aqui é o seguinte, você vai clicar aqui na fotinha aqui em cima. Aí você vai em configurações do Fotos. E aqui você vai clicar na primeira opção, backup e sincronização. Aí você tem que deixar ativado, tá bom? Assim ele sempre vai mandar todas as suas fotos ali para o Google Fotos. Então, vou ativar aqui e olha só, já aparece ali o meu e-mail, é o quanto que foi usado e tudo mais. Porque assim ele já salva ali na nuvem, tá bom? E voltando aqui e clicando aqui na fotinho, você já consegue ver que, ó, 28 itens restantes. Ele tá fazendo o backup das fotos, então, espera ele terminar para daí sim você continuar o passo a passo. Aí agora você vem aqui no seu iPhone e vai baixar o Google Fotos também, tá? Também tem para iPhone, super tranquilo. Então, já baixei aqui, vou clicar para abrir. Aí você permite tudo o que ele pede, tá gente? Para ele ter acesso às fotos, tudo certinho. Aí aqui é o seguinte, você vai clicar aqui na fotinha, aí você faz login no mesmo e-mail que você fez login lá no seu Android, tá bom? Aí você vai tocar aqui na fotinha do perfil também e vai em configurações do Google Fotos. Aí aqui, mesma coisa, lá em cima você vem e aceita backup e sincronização. Aí prontinho, gente, é só voltar aqui. Lembrando que o meu já tinha muita coisa já no meu iPhone. Então, ele vai sincronizar o que tem no meu iPhone mais o que eu passei do Android também, tá? Mas se o seu iPhone estiver zeradinho, ele só vai trazer somente as fotos do Android, tá bom? Só que é o seguinte, o problema é o armazenamento ali dele, tá? Não tem muito armazenamento e se você quiser mais, você vai precisar comprar mais. Então, esse é o problema. Então, vamos para a segunda maneira. É usando o iCareFone, que é claro, o link para você baixar vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito fácil, muito simples. Quando você clicar no link, você vai lá para o site. Aqui ele te mostra todas as informações sobre o programa. E também, é claro, se você quiser, você já pode clicar para fazer o download. Ou se quiser, é claro, comprar agora para você ter acesso a todas as funções, tá bom? Baixe no seu computador, tudo certinho, rapidinho, para instalar, aí abre o programa. Mas, antes de usar o programa, você precisa fazer uma coisa super rápida. Conecta o seu Android ali no seu PC, aí vai aonde está as fotos e manda para uma pasta dentro do seu PC, tá bom? Criei uma pasta ali somente para isso, apiei e colei dentro dessa pasta e pronto. Aí, agora sim, abri o programa aqui. Como vocês podem ver, muitas funções para você gerenciar todo o seu iPhone. Então, vou conectar o iPhone no PC. E olha só, ele já mostra todas as informações do iPhone e é legal porque ele não tem somente essa função para você baixar as fotos do computador para o celular. Você pode fazer backup e tem muitas e muitas outras funções que também, é claro, tem tutorial aqui no canal. Você pode dar uma procurada que você vai achar bastante coisa. Então, aqui é o seguinte, vou vir aqui em gerenciar. E aqui ele vai te mostrar tudo o que tem dentro do seu celular. Você vai realmente gerenciar todos os seus arquivos. Aí, você vai vir aqui em importar. Vou selecionar arquivo mesmo porque vou lá na pasta que a gente criou e vou selecionar todas as fotos ali que a gente passou para essa pasta. Eu vou em abrir. Olha só, para transferir as fotos para o álbum, você precisa primeiro instalar o aplicativo do iCareFone no seu iPhone. Então, vou aproveitar aqui e já vou ligar a câmera para pegar esse QR Code. Aí, é legal, gente, porque ele já vai lá para a Apple Store e já mostra o aplicativo que eu preciso baixar. Sério, gente, isso é muita tecnologia, é muito legal. Então, vou baixar o aplicativo aqui no meu iPhone. Aí, feito isso, vou abrir aqui o aplicativo. Já vou permitir tudo o que ele pede. Aí, agora sim, vou clicar aqui em instalado. Ó, ele já reconheceu. Aí, já apareceu aqui, ó, importar 18 fotos com sucesso. E pronto, gente, se você entrar lá nas suas fotos, já vai estar lá tudo o que você passou. E pronto, é só você entrar aqui nas fotos que já vai ter passado tudo o que você mandou. Gente, sério, é muito rápido, muito fácil. Isso é muito legal para passar arquivos. Eu passo vídeos assim também, que para mim é muito mais fácil fazer isso. Antes, eu passava para o Google Drive e baixava para o iPhone. Muito trabalho. Assim, é muito mais fácil. Então, é isso, pessoal. Essas foram as duas maneiras de como você pode fazer isso. Até teria uma terceira, mas aqui para o Brasil não está disponível o aplicativo da própria Apple para fazer, passar os arquivos. O iCareFone realmente é um programa incrível, com muitas funções, que você consegue gerenciar bem aí o seu iPhone. E não somente passar as fotos, mas como a fazer muitas coisas também. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau.